E olha que curioso, é tipo um cemitério na beira da praia, e assim aberto na rua, olha assim, um velhinho em barão. Opa, tem umas pedrinhas aqui, hein? Galera, o vídeo de hoje é direto do Sri Lanka. Vou contar pra vocês, hoje é as minhas primeiras impressões, vou estar mostrando o meu dia. Pra quem não sabe, o Sri Lanka é uma ilha que fica no Oceano Índigo. Então vamos começar esse vídeo do começo, tá na missão que é pra chegar aqui. Vamos lá. Bom dia, galera. Vamos nessa dar uma checada no mar, tá todo mundo dormindo de manhãzinha cedo. Tô super empolgada pra ver. Não conheço Sri Lanka, é a primeira vez, então tô mega descobrida. Eita! Uhuuu! Tem dois picos da onda, tem um ondinha aqui mais pro lado da esquerda, e tem outro ali mais pro lado da direita, tem um crowd ali na direita. Ó! Oi! Ó lá, tem uma galera surfando, tem um crowdzinho, e depois tem uma outra onda ali ó, tem uma galera surfando por ali. que eu acho que tá até melhor. Onde parece ser mais buraco bodyboard. E ele aqui que já tem um amigo. Aqui que já tem um amiguinho. Ei! Oi! Eu sou o primeiro surf, mas eu não vou ser a primeira opção na água, já tem um crowdzinho, né? Então, sem enrolação, vamos nessa já entrar, porque eu acho que quando, porra, cada vez mais tá vindo mais série. Então, a gente vai aproveitar e pegar as primeiras ondinhas. Tô super curiosa, porque eu não sei nem se a onda, a melhor onda aqui na esquerda ou na direita. Então, vou experimentar, acho que essa onda aqui mais pra esquerda, e vamos ver o que que dá. Tchau, tchau! Eu encontrei um local ali, perguntei a onda, ele falou que realmente essa esquerda é a melhor onda, é a mais power. Mas tem uma ondinha ali, aquela que a gente filmou ali da direita. É legalzinha também, mas é mais pra quem tá começando. Vou experimentar ali aquela esquerda. Ele falou que hoje tá pequeno, mas veio umazinhas, galera. Eu achei que vai tá divertido, assim, pra primeira caída. Até curta assim quando tá pequenininho pra ir experimentando e soltando o esqueleto. Ei! Oi! Pode até. Opa! Tem umas pedrinhas aqui, hein? Mas parece ser suave, é só esperar o time e acho que é de boa. Tem uma sériezinha agora, vamos esperar passar. Vamos ver, vamos! Nem alguns pás... Dai! Vamos lá! C风... Eu vou aguentar essa 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 Eu andei, sei lá, 15 minutinhos e eu cheguei aqui na avenida principal E aqui sim tem trânsito e aqui tem trânsito e barulho Aqui tem um... Tubarão É isso mesmo? Peixinho desidratado também Peixinho também desidratado A canela daqui dizem que é a melhor canela do mundo É do Sri Lanka Pega pra experimentar Banana galera, bem pequenininha, também na minha mão E eu paguei com a Nômade Que é minha parceira e a solução que você precisa Pra ter uma vida financeira global A Nômade é uma conta global pra você viajar Comprar, guardar e investir em dólar E é muito fácil ser Nômade como eu E como é que eu fiz aí pra ter uma conta Nômade? Eu simplesmente baixei o aplicativo Segui as instruções Fiz um Pix da minha conta do banco pra minha conta Nômade Em alguns segundos o dinheiro caiu Fiz aí o câmbio do real pro dólar E o irado aí da Nômade é que o câmbio É na cotação comercial galera Então imagina, no caso de câmbio Geralmente a galera faz e cambia o turismo Então na Nômade já dá pra ganhar um dinheirinho aí na cotação Dinheiro na conta, com meu cartão virtual aí no meu telefone Eu fiz o pagamento ali do supermercado E outra parada irada que a Nômade tem É que o IOF é só 1,1% Então imagina aí a diferença que é viajar com a Nômade E viajar com o cartão de crédito E pra abrir uma conta Nômade galera Não paga nada E muito menos manutenção de conta E ainda se você usar o cupom BELA20 Você tem até 20 dólares de cashback Então aproveita Vamos para a Swell Café Com o Tuk Tuk Galera eu vou mostrar pra vocês o Tuk Tuk Esse daqui é o automóvel que a gente mais vê no Sri Lanka E é tipo uma moto Só que diferenciada Olha aqui o pneuzinho Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do pneu Comparar com a minha mão Dá pra ir 3 pessoas Aqui sentadas eu acho É tipo uma moto Aqui é um guidom de moto Aqui acelera também Mas tem pedal aqui Aqui é invocado Legal, assim fofinho Tô brocada da fome Vou comer essa bananinha aqui só E já vou pegar o finalzinho de tarde Ver se eu pego pelo menos um onde em outra E depois galera Eu vou levar vocês pra um restaurante local O banana tem um sabor diferente Parece aquela banana de cozinhar Talvez eu compre uma banana de cozinhar pequenininha E não tô me ligando Um pouco diferente Vou entrar mesmo aqui na doida Acho que o melhor lugar é entrar ali Mas eu vou ver se dá pra entrar por aqui Tartaruga, vocês viram? Foi suave entrar por ali E ainda deu pra ver uma tartaruguinha Eita, tá raso aqui, furou o chão agora? Ai Tem uma rasgadinha aqui no dedo Eita, rapaz Tô dramática Eu sei Mas não vai levar ponto não Tá tranquilo Foi só superficial Tô Esse eu fui muito lá pra fora E acho que ela nem era boa Acho que é a melhor onda Pra bodyboard é mais aqui Vou esperar uma aqui Vamos lá O que é isso? Ó galera, isso aqui é muito importante, vou passar aqui um sprayzinho porque tá aqui, meu dedo vai cair, né? Mas isso aqui ó, pensa que não, às vezes o coral pode infetar e acabar com a viagem, aí tá ardendo, tá novo. Não, tô com fome galera, eu tô o outro nível. Escuro aqui hein, na noite, nas ruas, até um pouco assim, de ficar de rolê. Ó, a gente vai jantar aqui e aqui é o cemitério que a gente viu mais cedo ó, o jantar do lado do cemitério. Ó, o picozinho que a gente vai comer hoje na tiveira e aqui não dá pra ver, mas o mar tá aqui. E com o som, vamos comer com o som das ondas. Ó, essa cerveja aqui ó, Lion, é a cerveja do Sri Lanka, eu peguei aqui pra experimentar. Lion é um símbolo muito grande aqui do Sri Lanka, inclusive tem na bandeira, né? deles, então vamos botar aqui pra experimentar a cervejinha. É muito boa galera, topzera mesmo. Uau, tô até impressionada. Bom, tô com fome também né, então vou ficar bêbada, só com dois dedos. Aqui é a bandeira do Sri Lanka e aqui o leãozinho. E dizem que essa bandeira aqui é a bandeira mais antiga do mundo, é a bandeira do Sri Lanka. Imagina, meu amiguinho aqui ó. Coisa que tá bonita. Vamos dar o gás. É um garfo e uma colher ó. Cara, não sei identificar o sabor. Não, não sei o que tem dentro. Mas dá gosto de outro. Você que não é inscrito, eu vou te chamar pra se inscrever aqui no canal, pra acompanhar aqui minha jornada aqui no Sri Lanka e outras aventuras mais. E galera, o primeiro surf também eu fiz um sem cortes, então ele vai aparecer aqui em algum lugar, se você quiser ver aí a realidade da parada, como é que é a onda. Tamo junto e até a próxima.